O dinheiro proporciona experiências ótimas ao casal. Mas quando fases difíceis chegam, opiniões diferentes sobre finanças surgem e podem abalar a relação. Nossos professores ensinam como lidar com isso de forma prática. Casais que separam a conta, ficam jogando, fazendo jogo de poder com dinheiro dentro da relação. Na Escola do Amor.